No coração das florestas do norte do Vietnã, pesquisadores têm coletado dados sobre a capacidade florestal de mitigar o processo de mudança climática. Essas informações ajudarão especialistas a melhorar a qualidade dos inventários florestais e servirão de base para o estudo e adoção de práticas mais eficazes de manejo florestal. Um dos pontos-chave observados é a capacidade dos ecossistemas florestais em absorver e armazenar carbono. As florestas de todo o mundo contêm cerca de 289 gigatoneladas de carbono e representam um importante potencial no processo de mitigação das mudanças do clima. O Vietnã decidiu adotar o modelo de economia verde e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação apoia essa iniciativa através de diversos projetos de promoção de meios florestais de subsistências sustentáveis. Financiado pelo governo da Finlândia, o Inventário Nacional de Florestas do Vietnã usa as mais avançadas técnicas para medir as mudanças, taxas de crescimento e localização das áreas florestais. Cerca de 40% do território do Vietnã é coberto por florestas e quase metade é administrada para produzir madeira de construção e outros produtos florestais. A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Florestal Vietnã tem como objetivo aumentar essa área para 47% até 2020. Com o apoio da FAO, os planos do governo de desenvolver, administrar e proteger de forma sustentável esses recursos florestais irá se converter em benefícios para a população e para o meio ambiente. No coração da indústria madeireira sustentável está o uso da madeira certificada, ou seja, aquela usada para a construção ou em outros produtos florestais e que atende normas sociais, econômicas e ambientais amplamente aceitas. Cada vez mais, as nações ao redor do globo percebem as contribuições positivas que a indústria florestal sustentável pode dar ao desenvolvimento de uma economia verde. São tantas as vantagens. Mais e melhores postos de trabalho, menor impacto ambiental, uma indústria com menos emissões de carbono e uma abordagem renovável e sustentável de desenvolvimento econômico. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação tem trabalhado para desenvolver e divulgar uma série de ferramentas e metodologias voltadas a ajudar os países membros a se beneficiar com a gestão florestal sustentável. Porque as florestas são o verdadeiro coração da economia verde.